Boa tarde galera, boa noite, bom dia para toda a galera do tarrão brasileiro, do tarrão mundiais, do planeta, do mundo. A paz e a graça do Senhor Jesus para todos, né? E Deus mais abençoe a todos que assistem os nossos vídeos aí, beleza galera? De dia, de noite, de madrugada, chovendo, fazendo sal, nós estamos gravando aí para vocês galera, portando conteúdo aqui pelas estradas do Brasil. Estamos diretamente daqui da cidade de Umbaúba, no estado de Sergipe, o menor estado da federação brasileira do nosso país, mas é o estado que tem caminhão. Temos a nossa cidade, a capital nacional do caminhão, que é Itabaiana. Beleza galera? E é o estado que tem o nome de um carro, né? Sergipe é jipe. Então tudo isso e muito mais aí para vocês aí galera. Nós vai narrando, aqui a cidade da bolinha de água doce, a famosa laranja. Meu amigo do Franela sempre carrega aqui, caminhão dele lá do estado do Pernambuco. Tem que mandar um fotógrafo para ir com o David. Dois viajantes na estrada, estou sentindo a falta. Bad break, vamos aí meu irmão. Vamos comentar o vídeo aí, diretamente da cidade de São Paulo. Meu amigo Cosmos, Cosmos Santana, o maior poeta pernavucano. Vamos comentar o vídeo aí, meu querido, homem de Deus. Aí galera, passando as políticas aí, as carreatas aí, é o que a gente vai ver agora, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí galera, é a fila de caminhão aí, está atravessando a BR aí, os políticos, agora é o que você vai ver aí, né? A campanha aí para prefeito e vereador, estão fazendo seus trabalhos aí, já foi autorizado aí, né? Pelas leis brasileiras, nós estamos fazendo a política aí, até o dia 15 parece, né? Eu sou, eu sou autorizado aí, tudo que você vai ver aí, os políticos, né? Eu sou autorizado, em Brasília e todos os países aí, há vários países aí. Vamos lá. Vamos lá. Pois é galera, aqui tem uma cerâmica muito grande aí. O vermelhão lá no céu, o pôr do sol, já se pôr. Estamos entrando na noite, na noitada aqui. Sergipana, que é a cerâmica aqui, a nossa retaguarda. As direitas, aqui nós estamos na cidade, aqui há pouco. Na cidade de Cristináforo, no estado de Sergipe. A última cidade aqui da divisa. Pois é galera, estamos aqui na cidade de Cristináforo. Passando aqui as barraquinhas aqui da cidade de Cristináforo. As barraquinhas de frutas. Ele é bom mesmo. Vamos lá. 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 É galera, essa é a Polícia Rodoviária Federal. É galera, vamos parar aqui no posto da Iba. Olha o cafezinho. E prosseguei, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Galera, estamos chegando aqui na capital do Demanche, feira de Santana, galera. Vamos lá. Vamos ali no depósito da Mesquita, fazer um descarregamento. Vamos lá. 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 Vamos lá。 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí É galera 10 horas, a hora que abre o depósito lá estamos chegando Graças a Deus São 22 horas No horário de Brasília E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E feira de Santana? Tchau, tchau. Ora ele, galera. E na verdade, ficou bem organizado. E aí 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 Vamos lá. Beleza, galera?